Hello, my friends! How are you today? Sobre School Objects, os objetos escolares. E hoje, na nossa English Class, a gente vai dando continuidade a esse tema que é School Objects, objetos escolares. A gente sabe que existem vários objetos escolares, que são aqueles diferentes tipos de coisas que a gente pode encontrar na nossa school, na nossa escola. Ou a gente pode levar pra nossa escola junto com a nossa mochila, a nossa backpack. Ok? Ou School Bag, né? Então, a gente vai conhecer esses School Objects na página 89, page number 89. Na página 89, nós temos Cut and Glue. Você vai recortar da outra página as imagens dos School Objects e colar de acordo com a palavrinha. Então, você vai ter que colocar cada imagem direitinho, coladinho, de acordo com a palavrinha, com o nome dele. Ok? E os School Objects dessa atividade são School Bag. Repete comigo. School Bag. A School Bag é a mochila. É School Bag. O nosso próximo School Object é Pencil. O Pencil é o lápis. O lápis. Então, você vai ter que colar o lápis ali onde está escrito Pencil. Nosso próximo School Object é Eraser. A Eraser é a borracha. Isso mesmo. Eraser. A borracha serve pra gente apagar. Quando a gente escreve alguma coisa errada, que não ficou correta, a gente pega a nossa borracha, a nossa eraser, vamos lá e apagamos aquele erro, né? E escrevemos de novo com Pencil. Próximo. Book. O book é o livro, igual o nosso English Book, igual o nosso livro de inglês. O próximo é Notebook. O Notebook não é o livro. E o Notebook não é o computador. Porque aquele computador portátil que a gente conhece em português como Notebook, na verdade, ele se chama Laptop. Em inglês ele se chama Laptop, mas ele é conhecido em português como Notebook. Porém, Notebook em inglês é Caderno, ok? E o próximo School Object de hoje é Pen. Pen. Caneta. A caneta se chama Pen. Então, galera, os School Objects de hoje são Mochila, Lápis, Borracha, Livro, Caderno e Caneta. Você precisa repetir várias vezes esses nomes para você aprender a falar eles muito bem. Então, repete várias vezes as palavrinhas em inglês das School Objects que o teacher acabou de falar. E você vai conseguir falar muito bem esses School Objects. Recortou da página 90 e colou na 89 as imagens das School Objects. Ok, galera? Espero que todos tenham entendido, compreendido super bem a nossa atividade de hoje. Se ficou com alguma dúvida, manda um recado para o teacher lá no grupo da prof. Teacher, não entendi o que é para fazer. E o teacher dá um help, dá uma ajuda para você. Beleza, galera? Have a nice day. Tenha um ótimo dia. Have a nice week. Uma excelente semana aí. See you soon. A gente se vê na próxima aula. Bye, bye.